Uma mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira depois de uma confusão familiar. A mulher está sendo acusada pela cunhada de agredir a própria filha. Mas, segundo a mãe, a criança se machucou quando estava andando de bicicleta. Ontem eu vim aqui na rua pegar, trazer a moto do meu marido na Ravemar. Aí eu fui e falei, então, do jeito que eu estou aqui no centro, eu vou pegar e passar para pegar a minha dita calça. Aí eu fui e peguei a minha calça e a minha menina falou assim, mãe, eu vou pedir um pouco de água para a minha tia. Eu falei, vai, mas vai rápido. Aí ela falou, não, minha mãe, a minha tia perguntou da senhora. Aí começou a falar besteira, eu falei, minha, deixa isso para lá, porque já deram parte de mim no conselho do hotel para te tomar. Ela falou, vai da vez, não foi só uma vez não, deixa isso para lá. Ela foi e gritou, é porque eu vi tudo dando um murro na cara dela. Depois de receber todas essas acusações, a mulher foi tirar satisfação com a familiar. E foi quando a situação saiu do controle. Eu vi, aí foi que eu desci da moto e voltei. E perguntei para ela que ela tinha prova, ela foi e falou que tinha. Ela perguntei para ela seis vezes que ela tinha prova, ela falou, tenho prova. Aí eu fui e entrei, na casa da minha mãe, no quintal, eu fui para cima dela. Peguei, dei um tapa no rosto dela, não vou mentir não, dei. Ela correu para pegar a greda, foi para me bater. Ela jogou no chão, eu fui e peguei. Aí eu peguei e bati só no braço dela. Eu não nego não o que foi que eu fiz, não. Ela, porque eu fui para cima dela, porque ela me xingou e falou que ela viu eu dando um murro na cara da minha filha, porque o pessoal do Conselho do Telar foram lá e eu contei a história. Aí a minha mina tinha pegado a bicicleta do vizinho, aí foi, caiu, machucou o rosto dela. Aí a Ivone pegou, foi na oficina perguntar. Não foi como não foi. Aí eles pegaram e falaram para ela o que aconteceu. Ela pegou e voltou em casa. Quando eu te dizer uma coisa, você pode repreender a sua filha. Já nesta terça-feira, a acusada veio até aqui à delegacia, depois de receber algumas ameaças do seu próprio irmão. Ele me ameaçou, porque ele falou para mim que eu não tivesse a minha filha, ele ia lá em casa fazer uma besteira comigo. Ah, porque eu fosse uma mulher, eu ia te bagaçar todinho, não sei o que, eu não ia responder por mim. Eu fui e falei para ele, pode vir, você pode vir, que eu não tenho medo não, eu estou te esperando aqui, pode vir. Aí depois a minha irmã pegou e falou, ah, o Naldo foi para tu desbloquear ele. Eu falei, não, eu não vou desbloquear ninguém, apaguei aqui no WhatsApp, o número normal, quem quiser vir falar comigo, manda ele vir aqui. Eu tenho tudo gravado aqui no meu celular, tudo. Aqui na delegacia, a mulher apresentou a conversa onde mostra o irmão ameaçando ela. E está aqui no meu celular, e eu tenho prova. E eu mandei para outra pessoa para deixar no celular, porque a gente podia pagar para todos. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para o delegado, porque eu sou mulher. Como ele pode vir da queixa de mim aqui, eu posso vir me defender de uma coisa que eu não fiz.